Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu trouxe hoje. E esses aqui não foram comprados, esses aqui foram presentes. Olha só esse presente. Que lindo, meu chifre de viado, mais um, né? Olha, eu tenho o meu ali, só que o meu tá bem menor que esse daqui ainda. Olha que lindo, eu amei, 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 olha. Coloquei ele aqui em cima do esfagno, úmido, até eu replantar. Vou colocar lá no tronco junto com aquele outro. Ou eu ia separar, mas eu acho que eu não vou separar, não. Ou põe um junto com aquele outro, ou eu vou pôr numa folha de coco que eu tenho ali secando. Que vi num canal de uma amiga, o canal dela... Aí eu esqueci o nome dela agora, Bora Labutar. A hashtag dela é essa, Bora Labutar. Que ele fica bem também numa folha de coco. Então eu vou fazer o teste com esse daqui. Ou eu vou pôr junto lá com o outro. Vamos ver como que vai ficar. Olha esse daqui também que eu ganhei. É um, acho que é um tipo de... É uma fedorentinha. Ganhei essa mudinha. Olha esse daqui, gente. Esse daqui é daquela, olha, rajadinha. E os filhotinhos dela dá nas pontas, olha. Olha só. Ela cortou e me deu a pontinha. Que linda. Vou plantar também. Olha esse, gente. Esse caquitinho. Vai ganhar um vasinho também. Olha esse, gente. Eu não aguento esse, olha. Essa é aquela cebola ornamental, olha. Duas mudas numa folha, gente. Vê se eu aguento isso. Pena que ela demora um pouco, né? Mas não tem problema. Eu amei o presente. Amei. E esse daqui também, olha. Não sei o nome ainda. O tronquinho dele parece com o da árvore da felicidade. Olha. Muito parecido. Eu faço mudas dele, da minha. Nossa, é muito parecido. Só que as folhas são total diferentes, olha. E a varieia é gato ainda. Descobri o nome dele. Se vocês souberem aí, quiser colocar nos comentários, eu agradeço. Se alguém tiver, se alguém já conhece, uma folhagem muito bonita. Então, pessoal. Presentes pra mim ricos. Pra mim é uma riqueza. Olha só. Meu chifrão. Agora eu tenho um chifrão. Que lindo. Vou plantar tudinho. Lindo. Então, é isso, pessoal. Os presentinhos que eu ganhei. Trouxe aqui pra mostrar pra vocês antes de eu plantar. Você gostou, ó. Deixa aí o seu joinha. Pra ajudar aí na divulgação do canal. Compartilha. Compartilha. Se inscreve. Ajudar o canal aí a crescer. Já somos mais de 50 pessoas. Eu nem acreditava que eu ia chegar a 50 pessoas. Eu fui postando porque são... São as minhas plantas. E é o que eu gosto muito de fazer. O que eu gosto de mexer. Então, como eu vi muitos canais que lidam com isso. Eu achei legal também eu compartilhar com vocês. E olha só. Já são mais de 50 pessoas inscritas. E eu fico muito feliz mesmo. Agradeço a todos vocês. Agradeço a cada dia. A cada inscrito. Que vem chegando. Muito obrigada mesmo a vocês. Já somos mais de 50 pessoas. Espero aí chegar no mil, né? Os mil inscritos para poder o YouTube não cancelar o canal da gente, né? Porque a gente que está iniciando está correndo esse risco. A gente não chegar no mil inscrito logo. E nas 4 mil horas visualizadas a gente vai perder o canal. Acredito eu. Então, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Para poder a gente estar conseguindo mais inscritos aí. Preciso chegar no mil. E mais, né? Mas a prioridade agora é chegar no mil inscritos, né? E depois crescer gradualmente. Conto com vocês para isso. Então, é isso, pessoal. Isso aqui foi uma amiga de coração que me deu. Uma pessoa muito especial. E que sabe que eu gosto muito. E me presenteou com essas riquezas aqui. Muito obrigada. Agradeço muito a ela. E eu vou ficando por aqui com vocês. Beijo a todos. Deixa aí o seu like. Não esquece, não. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.